Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui, mano, pra mais um episódio, agora se eu não me engano, o episódio 5 de Mortal Kombat, eu tô trazendo aí, fatiadinho, né, pra vocês, não consegui comprar, aqui ó, não consegui comprar em acesso antecipado, né, pra ter uma semana antes pra gravar, então tá saindo bem depois, né, então gente, deixa o muito like pra fortalecer, quem sabe o próximo a gente consiga comprar em acesso antecipado, gravar uma semana antes, e ficar GG e Easy aí, criando conteúdo pra vocês, teve um dia que não teve o jogo, mas agora tá tendo, então vê aí, tem mais vídeos também no canal, não é só Mortal Kombat Gameplay, tem unboxing, review, dica, e eu ensinando como gravar com placa de captura, até me deu um negócio, e gente, hoje o vídeo vai ser patrocinado, por quê? Rock's Energy, Rock's Energy não, né, Rock's Energy, o energético do gamer, usa o cupomzinho Rafa Nunes e garante 15% em todo o site, agora sem mais enrolação, né, porque vocês não querem ver isso, então vamos pra gameplay aqui, inclusive, começou a tocar aqui, mano, ó, pera aí, do nada, do nada, Neira, tirar a musiquinha, botar o headset e ver com o Rafaão, não esquece, cupomzinho Rock's Energy, cupomzinho Rafa Nunes no site da Rock's Energy. Hoje eu tô todo bugado, vamos continuar da onde a gente parou, simplesmente, a gente parou aqui, ó, capítulo 7, escapou por pouco, primeira, aí, ó. É uma energia que une as almas dele. O que foi isso? Vigio, vou desativar o saca-almas. Ah, Shra! Não! Não! Já que aquilo não matou, eu mato. Ah, Shra! Ele é perigoso demais pra viver. Liu Kang precisa interrogá-lo. Ele sabe os planos do Shang Tsung. Ah, que seja. Bom, claramente paguei uma pechincha. Você sabia que ela fazia isso? A lenda não mencionava poderes místicos. As almas dos meus ancestrais vivem nela. Eles querem me guiar. Só não se esqueça quem deu ela pra você, Takahashi. Não vou, Kade. Agora, ele vai pro plano terreiro. Eu sei que o seu lar é aqui, Baraka. Mas Saizoth, Asherah... Vocês podem vir se quiserem. Aposto que o Liu Kang vai adorar vocês. Nunca tive um lar. Seria uma alegria pra mim. O que é que ele vai proibir? Ação. Ela quer um advento. O que é o que ele deve? E ação. O que ele deve ter essa ação? Estão sendo construídos. Quan Chi está testando os componentes finais. E o exército? Vão obedecer os seus comandos após se alimentarem de almas suficientes. Também preparamos um plano para afastar Lin Kuei de Liu Kang. Em vez de defender o plano terreno, vão trair seu povo. Excelente. Você aprendeu rápido, Shang Tsung, e bem. E logo poderá colher os frutos que você semeou. Tive o chão de Falei? Basta. Falei? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Assim como aqueles da corte que querem o seu mal. As regras de um gato são ridículas. Você poderá mudá-las quando for Imperatriz. Por ora, tente não prejudicar a sua ascensão. Bom sonho, príncipe das trevas. Perfeito. Ninguém vai te notar. Não podia ter roubado um chapéu mais prático? O que foi? Ele esconde o seu rosto. E honestamente, é a sua cara. Não sei se é uma boa ideia. Carregá-lo assim conosco vai acabar chamando a atenção. Pensa só comigo. É tipo carnaval. As pessoas vão achar que ele meteu o pé na joca. Qual é que é? Vá até o tablado. Vire à direita e verá o portal. Mas haverá soldados por toda parte. Certeza que vai funcionar? Se alguém vir a gente, estaremos mortos. Para isso, eu vou criar uma distração. Estão atrás de você também, Saizov. Para me pegar, eles vão ter que... Droga! Não sabia que você podia fazer a linha Predador. E aí está a nossa distância. Excelente, Saizov. Venha, princesa. Solte-me. Eu não vou fugir. Apaguem o fogo. Achem os responsáveis. Afaste-se, general. Esse problema é meu, não dos militares. Veja. Saizov. Conhece ele? Quem ele é? Não importa. Quer dizer que os seres terrenos estão aqui. Atenão. Deixem-se. Enfim... Pegue-se. Feita-se. Descris. Sua. Eu pego ele. Seisdorf! Sangue verde? Você é exaterrano. Como você... Há muito que você desconhece. Como os reais motivos do general. Renda-se e escutarei sua história. Se você resistir, eu não poderei. Você me prende. Ele me executa. Não é como. Estou planejando morrer. Fight! Espera aí que eu não tinha ligado alguma coisa. Enfim... A gente está aqui com a história do Reptile com a Lee May. O Reptile eu não tinha jogado ainda, deixa eu ver. Ele meio que se transforma ali ó. Ele falou que é o único da linhagem dele que consegue se transformar. O que eu vou dizer para vocês? Olha aí ó. E o Kenshin é o câmbio dele. Lembrando que... Olha aí ó. A história gente, está no sete né? Sete já? Sete? Eu estou gostando de ver essa história aí. E o nosso... Eia? Uia! Reptile wins! Ali, o Mei e o Reiko estão ali. E ela meio que estranhou que o General Kahn mandou ela fazer o negócio sem questionar. Vamos ver se não consegue. Esses efeitos... Eu estou jogando no PC para quem não sabe. Ih ó, tomei. Tomei o Fatal Blunt. E o Reptile é o único que tem sangue verde. Olha aí. Posso usar o Fatal Blunt também? Vamos ver né? É com quentinho no caso. Está sensacional. Olha aí. Nossa Senhora. E recompensas. Vamos cortar. Ridículo. Princesa, não! Você pode se ferir. Lá, vamos nós de novo. Gente, só para conquistar aqui. Abrir rapidinho para minha face. Galerinha, então... Tamo no episódio 7 né. Capítulo 7. Alto 7. Se eu não sei como é que está sendo escrito isso. Não esquece. Deixa o like. Me siga no Instagram. Arroba Rafa Nunes aí. Mas, jogabilidade. Delícia. Eu estou deixando o modo de história rolar. Sem webcam. Sem internet. de preferência. Espero que vocês estejam gostando. Então, deixa o like. E é isso aí mano. Agora vamos para a porrada aria pura. Olha aí ó. Cara, eu gostei da gameplay. Da jogabilidade do... Caraca. Do Reptile. Achei muito legal esse efeito. Que ele meio que se transforma. Olha aí ó. Ele se transforma. Cara, e atrás. Prestar atenção. O pessoal se mexe. O pessoal está vivo no cenário. Quem era do้? Ai, hein, hein. Ai, ai, vai. Iégalas. Komplei. Ai, 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 vai. Vai, ai, ai. Mai, ai, ai. Konoa, ai, ai. Ai, ai. Tem sim, né, gente? E vamos voltar pra... Mora história. Ué? Calma lá. Opa, calma lá. Pensei que tava no... No modo... Não tinha acabado. Melhor de dois, né? Calma lá, tia. Eu gostei desse aí, hein? Olha que seu ingreto, meu Deus Ivral Já era, né, mano? Agora sim Recompensa Logo, você saberá a verdade Pegue a princesa e vá Minha briga não é com ela Nem com você Ainda assim colocou suas mãos nela Caraca, mano, mais luta Beleza Gosta sim, mano Lutas seguidas É uma bolota de catarro Que eu atiro, não sei como Rural Toma lá Toma Olha que legal, mano Eu meio que me enroto e pego Defendi, defendi Não deu Nossa senhora Eita, tio Bom que ela tomou também, né, mano? Só pra prender Bem de leve Gente, não esquece Deixa o like se tá gostando, mano Pra fortalecer e a gente trazer mais Toma ali, Kenji Caraca, não tá pra brincadeira não Toma ali Só mais um Aí sim, hein Minha sentença está revogada O lugar de Encontrei vocês Enquanto a ele Me preocupa só com os seres terrenos Isso aconteceu num filme meu A gente era salvo pelo parça durão e engraçadão Se morrermos hoje Morreremos juntos Engraçadão não, mas com certeza durão Não é normal Shang Tsung Deixar pontas soltas Agora que me libertei dele Eu revelarei seus planos Para toda a Exoterra Eita, chula Agora vai dar uma briga Para todo que é lado Toma ali Toma 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 Eu pensei que ele ia usar o Fatal Blanc Olha o catarrinho Calma lá Calma lá Ataque pouco poderoso Toma lá Pra que tanta agressividade Olha aí Legal que ele deixou O machado dele, né O negócio de se observar Achei legal Ai papai Aí sim, hein Tua bora Você não vai me calar, general Temos que ir Agora Johnny Kenshi Kung Lao Vocês voltaram em segurança Pelos deuses ancestrais A gente teve uma treta Com os demônios Da princesa Milina Ela tirou minha visão Mas a Sentô De alguma forma A restaurou Que bom que Sentô Se conectou a você Embora eu esperasse Que os meios fossem diferentes Desta vez Desta vez? Me perdoe, Kenshi Eu falei errado Vá Os monges cuidarão De suas feridas A gente encontrou O Shang Tsung Mas ele escapuleu Eu já sei Por que ele te deixa Nervosinho Ele se enfiou Em merda Até o pescoço Repouse Coma E depois discutiremos Alguém pode me trazer Um martini Batido Não mexido Ai Foi mal Esses são os novos membros Do time Plano Terreno Ajudaram pra cacete Ashra e Saizoth Você nos conhece? Como protetor do Plano Terreno Há muito que eu sei Então também conhece Meu antigo mestre O Quan Chi? Ele conspira Com o Shang Tsung Uma nova aliança mortal Venham Todos Contem tudo o que sabem Oxe Lá se foi meu martini Shang Tsung e Quan Chi Conspiraram de novo Contra o Plano Terreno O que Johnny e Kenshi Relatam Não deveria ser possível Você viu como Eu reescrevi a história Dei vidas insignificantes Aos feiticeiros Eles nunca poderiam Conquistar poder Muito menos Unir forças E seu trabalho Foi perfeito Como deveria ser A vida deles Se ninguém Houvesse interferido Interferido? O que quer dizer? Os dois feiticeiros Foram visitados Por uma pessoa Ela interviu Para transformar O arco das vidas deles Quem é ela? Desconhecida A identidade dela Foi obscurecida Da ampulheta Quem teria esse poder? Seria Crônica Tendo ressuscitado? Impossível Titãs que são destruídos Não podem reviver Então mais alguém Deve ter sobrevivido A linha do tempo anterior Alguém que queira Se vingar de mim Essa é a única Teoria plausível Você precisa ter certeza Geras O destino dos reinos Pode depender disso A gente vai ficar esperando Até quando? Paciência, Bihan O Liu Kang Está ocupado com outras coisas Se ele estivesse aqui O pai diria Para aguardarmos Sem protestar Mas ele se foi E o Grão Mestre Agora sou eu Os ensinamentos Não morreram com ele Ainda devemos respeitá-los Respeitá-los? Sim As cegas? Não Não vamos abandonar a tradição Saiba o seu lugar, Thomas O pai acolheu você Entre nós Botou você dentro de casa Mas seu sangue Jamais será Lin Kuei O Lord Liu Kang Já pode vê-los Já passou da hora Shang Tsung está aqui Nas ruínas da fortaleza Ying Os saca-almas dele Já estão em construção Tem que destruí-los E capturar Shang Tsung Antes que alguém possa causar mal Ao plano terreno Nós trataremos disso já E nós vamos com vocês Vocês não são Lin Kuei Só vão atrasar o nosso lado Eu e o Raiden somos mais Somos treinados de outro jeito Demora anos para dominar a prática Você e o Raiden Têm minha total confiança Mas devem ir para outro lugar Vão ao Wuxi Os monges vão prepará-los Para a guerra O único jeito é saltar sobre os muros Temos que achar um setor vulnerável Para tentar pular o muro Enfim, um adversário à altura A vitória vai ser gloriosa Glória? Lutamos pelo dever Possuído pelo espírito do nosso pai Só escuto a voz dele Devemos honrar a visão dele, Bi-Han Ele não viu com clareza Não percebeu nossa superioridade Nós escolhemos defender o plano terreno Quando poderíamos comandá-lo Nosso clã não governa Ele serve Isso foi no passado Será diferente no futuro Não percebeu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Nitara, ela quer sangue, né, fio? Nossa senhora. Já era, tomei. Errou. Caraca, eles, mano. Que golpe, hein. Grão-mestre. Toma ali. Já era. Vai, vai. Ai, papai. Aí sim, deixa o like. Hoje, vocês vão ficar com fome. Que isso? Recebemos a ordem de defender a fortaleza. Ninguém escapará de nós. Tá, peraí. É test your mind e eu tô rateando. Caracoles. Pois então, né. Levante, né, fio? Sem querer ali eu... Eu tenho que apertar os botões, mano. Caraca, aí sim, hein. Você é a cria de Quan Chi. Liu Kang falou sobre você. Eu queria... E vamos pra gameplay de novo. Magia das trevas. Fight. Cara, o Ermec. Tá muito apelão, mano. Toma ali. Toma ali. O Ermec. Livral. Caraca, mano. A gameplay tá muito gostosa com o Sub-Zero. Caraca. Vou pegar o negócio ali. Get over here, moleque do céu. Caracoles, aí sim. Gostei, mano. Bora lá. Não é tudo isso. Vocês dois estão bem? Estamos indo, irmão. Certo. Entro com gosto em combate. Depois de tantos anos parado. Ficarei satisfeito após concluirmos nossa missão. Cuidado com o que estão manipulando. Não temos tempo para erros. Continuem trabalhando. Devo supervisionar a produção dos demais recebentes. Eu e Kuai Liang vamos capturá-lo. Fique aqui. Não permita que ativem os saca-almas. Fique aqui. Fique. 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 Há um espólio ao fim da guerra. Vamos vencer primeiro. Os saca-almas vão ficar prontos a tempo, Quan Chi? Isso. Nossa benfeitora nos guiou com grande primor. Se o quebrarmos, vamos deter a construção. De acordo. Ah, os Lin Kuei. Estávamos esperando vocês. Avisaram para também esperar sua derrota. Só há um fim aqui. Vai! Vai! O que é isso? 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 Isso não será necessário. O que posso oferecer, você não vai negar. Se não for a sua rendição, eu não tenho interesse. O que é isso? 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 E você? O que é isso? O que é isso? O que é isso?